Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, tô aqui em um game muito bom, tá, muito bom mesmo É um jogo que eu tô viciado, viciado aí no celular, eu tô jogando ele no celular, mas como eu quero fazer vídeo do game Eu tô aqui no computador, tá ligado? Ele é um Crash Royale, é um Crash Royale ali, melhorado, tá ligado? Parece uma versão melhorada do Crash Royale com algumas mecânicas bem top de torre, movimentação de torre central Que é o personagem, o personagem atira, ele consegue ir com o personagem até o campo inimigo Tem alguns personagens bem fortes, tá? O gráfico do game é um pouquinho mais da hora, tá ligado? E tem personagens bem fortes até, ó, como vocês podem ver ali E eu já tô, mano, já tô bem alto, tô subindo bastante ali, tá, do game Tô puxando muito Tem algumas cartas que são bem parecidas, tá, como o Wallen, o Sack of Titan E tem vários outros tanques aí, outras cartas de tanque, cartas de dano Tipos de personagens centrais, tá Então é um jogo bem interessante pra quem quer se diversificar aí Mobile, tá É um jogo que vocês vão viciar É um jogo bem da hora Eu tô viciado nesse joguinho, cara Vou fazer live agora na Twitch, tá Quem quiser pular lá no Twitch, lá, eu vou deixar o link da live É... No vídeo, beleza? Então quem quiser dar aquela acompanhada aí, tá Hoje vou tá fazendo vídeo aí no dia 6 do 10, aí Na quinta-feira, vou tá fazendo um videozinho Vídeo e live dele, beleza? O game da hora aí, bacana aí pra gente jogar, tá? Dá pra passar bastante tempo jogando o game Seguinte Vou quebrar essa torre aqui com aquele troféu lá, aquele bagulhozinho, mas vamos lá Essa carta aqui é a mais roubada que eu tenho, tá Essa princesa com adagas aí Uma carta super roubada, super roubada mesmo Gosto pra caramba dela Porque ela dá um dano muito grande É, eu já ganhei, já ganhei Ganhei com uma estrela Quando você mata o personagem dele Você ganha um ponto ali em cima também, tá? Então é bom vocês tentarem matar o personagem Isso daí faz vocês ganharem também Pô, joguinho bacana, rápido aí, ó Três minutos de partida, quatro minutos de partida E já ganhei e terminou Então é um game da hora Um game que vocês jogarem ali, que vocês passarem o tempo Que vocês vão curtir bastante, tá? Um jogo mobile Eu tô jogando no meu celular, é bem leve Bem levezinho mesmo Tipo, pô Todo mundo que joga Clash Royale sabe que esse jogo Clash Royale é um jogo leve E esse daqui também é um game bem leve Então é da hora pra vocês passarem o tempo aí Mano, tô viciado só subindo patente Tá? É, só bora Tem os top rankings Tem ranqueada Tem tudo aqui Então tem plan Tem lojas De personagens Tem bastante personagem Bastante mesmo Bastante carta Tipo, de personagens Então é um game completão, tá ligado? Um game completão Que eu acho muito foda pra caralho esse game E é isso, rapaziada Quem quiser jogar aí Tamo aí Se pá, eu faço um clã aí Do meu clãzinho aí Se pá, eu faço um clãzinho aqui E mais joga aqui no game, tá? Então é isso, rapaziada Tamo junto Se inscreve no canal Deixe seu like Vou fazer vídeo e... Vou fazer live aí Dele, tá? E vou tá trazendo o conteúdo de Lost Light ainda, tá? Só que eu tô um pouquinho meio enjoado de Lost Light Mas eu vou trazer sim, rapaziada Conteúdo de Lost Light, tá? Então, não se preocupem Que eu ainda vou focar em Lost Light ali E trazer mais conteúdo Tranquilo? É nóis Tamo junto, rapaziada Tamo junto, rapaziada Tamo junto, rapaziada Tamo junto, rapaziada